Fala pessoal, André aqui, beleza? E nasceu várias notícias interessantes hoje, cara, que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Hope, pelo Mattface, Mattilinius, o Alan, Ghostpunk e diversas outras pessoas, cara. Vamos ver aqui várias notícias super interessantes e como que o governo vai dificultar ainda mais agora a compra de um imóvel para os mais pobres, aquele que ele jurava defender. Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá, no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG1, por patrocinar este vídeo. Então, olha só, novas regras determinam mudanças no financiamento para famílias com renda a partir de R$4.400. Você sabia que famílias com R$4.400 está entre os 70% mais ricos do Brasil, né? Entre os 30% mais ricos do Brasil, na verdade, né? E aqui nós temos uma descrição do que mudou nas regras do Minha Casa Minha Vida, ó. Algumas regiões do país, cara, eu não fazia ideia que algumas regiões do país tinham uma porcentagem de financiamento maior do que outras regiões do Brasil. Mas olha só, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o valor do financiamento será de 70% do valor do imóvel, então a pessoa vai ter que dar 30% de entrada. Para as regiões Sul e Sudeste, será 50% do valor do imóvel, então a pessoa vai ter que dar 50% de entrada no valor do imóvel nas regiões Sul e Sudeste. Vocês já pararam para olhar o preço de uma casa que está hoje? Aqui na minha cidade, literalmente, não existe nenhuma casa por menos de R$350.000. Aí eu tenho que dar R$175.000 de entrada para poder pegar o resto, os outros R$175.000 de financiamento e pagar R$2.000 por mês durante 30 anos, pagar R$750.000 para ter uma casa do Minha Casa Minha Vida. Stonks. O valor do imóvel para se enquadrar nessa modalidade será reduzido de R$350.000 para R$270.000. Aqui na minha cidade, então, não vai ter nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida, porque aqui na minha cidade, Estância Velha, Rio Grande do Sul, não existe nenhuma casa por R$270.000. Não existe, não existe, tá? Não existe nenhuma casa na minha cidade. Já mostrei, já fiz live abrindo os sites das imobiliárias aqui da cidade. Não existe nenhuma casa aqui na Estância Velha por R$270.000. E outra aqui, mesmo que tivesse uma casa super velha por R$270.000, não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, porque não dá para financiar a casa velha no Minha Casa Minha Vida. Imóveis retomados por bancos não estão sujeitos a essas limitações, tá? Então, o que acontece, né? O governo do Lula simplesmente está aumentando a porcentagem de valor de entrada que todo mundo no Brasil inteiro vai ter que dar para poder participar dos programas do Minha Casa Minha Vida. Tirando assim o sonho, deixando assim o sonho da casa própria mais distante para os mais pobres, tá? Eu já falei para vocês, eu sou completamente contra o Minha Casa Minha Vida, eu acho que é um programa que deveria ser extinto, é um programa que lá atrás fez com que o preço dos imóveis duplicasse e triplicasse e é um programa maldito que fez com que os pobres agora pudessem comprar uma casa pagando de 3 a 4 vezes o valor que elas valem no mercado e inflacionou o mercado de imóveis e tem uma dezena de vídeos falando sobre isso aqui no canal. Pesquise Minha Casa Minha Vida que vocês vão ver, tá? Nós temos aqui Felipe Neto, políticos de extrema direita manipulam a questão de imposto para enganar vocês, né? Vamos ver, deixa eu botar um pouquinho menor, tem como botar menor? Impostos serão cobrados, ó, impostos são cobrados em quase todos os países e se alguém ganha muito tem que pagar mais. Se isentam um medalhista vão ter que isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês e até onde vai? Tem que isentar o pobre e mudar o método de taxação sobre consumo, mas aí é outro papo. tá reclamando aqui que o governo tava, 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 o pessoal de extrema direita tava metendo pressão pros prêmios dos atletas olímpicos não serem taxados, né? E aqui tá aqui, ó. Agora, só pra vocês entenderem. Aqui, aqui Felipe Neto tava reclamando que não deveria ter isenção pra ninguém. Agora, olha o mesmo Felipe Neto. Vixe! Lula acabou de isentar os atletas olímpicos de pagarem imposto de renda sobre extremações. Bolsonaro taxou os medalhistas em 1.2 milhão em 2021. O que vai ter de bolsonarista chorando no banho hoje? Cara, eu não sei se é hipocrisia, se é mal-caratismo, né? 1.2 milhões de reais. Vocês querem ver o tempo que demora pro governo federal pegar 1.2 milhões de reais de impostos, galera? Então, prestem atenção. Estão prestando atenção? Pronto, acabou. Quantos segundos deu? Quantos segundos deu pro governo roubar 1.2 milhões de reais em impostos? Deu 10 segundos? Deu 7 segundos? Não sei. Mas agora, vocês estão entendendo qual é que é a do Felipe Neto? A moral do Felipe Neto... Eu não sei... Como é que funciona? Como é que funciona essa parada? Ele recebe um briefing do governo e fala assim, ó. Temos que falar isso. Aí depois, não. Ah, mudou tudo. Mudou tudo. E eu acho aqui, eu acho interessante que os atletas entrem com pedidos retroativos pra isentar do passado as coisas. E eu quero que os atletas que ganham milhões por mês também entrem com pedidos e também ganhem isenção. Toda e qualquer isenção de imposto, todo e qualquer valor que o Estado recolha a menos de imposto é uma vitória pra liberdade. Mais impostos, ó. Já vamos contrabalanciar. Alguém vai ter que pagar o imposto dessas moedas aí, galera. Alguém vai ter que pagar o imposto dessas moedas. Mais imposto. O governo estuda como taxar quem recebe aluguel no Airbnb e Booking. Show de bola. Legal que isso aqui é simplesmente... Sabe o que ele tá dizendo nessa notícia? Que o Airbnb e o Booking não vão mais ter no Brasil. Sabe por quê? Porque nós temos que ter o Airbnb do governo, né? Consumidor brasileiro pode pagar conta de luz extra por novos subsídios ao setor de energia. Cara, isso aqui é a mais pura filha da putagem no Brasil. Escuta só. O valor pode... Cara, quando o governo fala, quando vocês escutam, o valor pode aumentar até 11%. Quer dizer que o valor vai aumentar. Quando é aumento de impostos, eles usam a palavra pode aumentar. Não é que pode, vai aumentar. Valor pode aumentar em até 11%. Medidas foram aprovadas na Câmara e estão em análise no Senado. Você sabe por que a energia elétrica no Brasil vai aumentar? Todo mundo aí sabe, né? Aqueles dois irmãozinhos. Todo mundo sabe. Vocês que me acompanham sabem. Pelo menos 50, 60% de vocês sabem por que a energia vai aumentar, não é? Conta de luz mais cara para ajudar os irmãos Batista. Esses dois caras... Eu estou com um vídeo pronto para fazer dos dois irmãos mais sortudos do mundo. Esses caras, eles conseguiram pegar empréstimos no BNDES. Há juros negativo para comprar as maiores empresas de processamento de carne nos Estados Unidos. Hoje, esses dois caras, não sei se vocês sabem, os irmãos Joesley, eles são donos de mais de 50% de todo o mercado de processamento de carne americano. Vocês sabiam disso? Você nem sabe disso, né? Seu orangotango. Seu orangotango com sanguíneo. Seu retardado mental. Seu acéfalo. Claro que você não sabe. Sabe por quê? Porque ambos eram iguais. Que ambos eram iguais, não é mesmo? E o que aconteceu? Esses dois caras, eles compraram a medida provisória da socorro ao caixa da Amazonas Energia. Cobre os pagamentos devidos pela empresa e termoelétricas da AMBAR, braço de energia da J&F. Olha que legal. Esses dois caras, né, que vocês sabem, são extremamente conhecidos. Eles são donos de todos os frigoríficos do Brasil. O preço da carne são eles que ditam no Brasil. Né, aquela brincadeira toda. Então, eles compraram a Amazonas Energia, eles compraram a AMBAR. E eles compraram algumas empresas de energia que tinham milhões e milhões e milhões de dívidas. Aí, o que o governo fez? O governo botou em votação um aumento no preço da energia pra pagar essa dívida da empresa que esses dois caras compraram. E também essas empresas, elas são empresas deficitárias, empresas que dão prejuízo. Mas como elas vão ser ligadas pra vender energia pro Estado com valor mais alto do que o normal, quem vai pagar vai ser você. Cara, ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando. E aqui o antagonista fez uma chamada. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos da galera reclamando dessa merda? Que todos os brasileiros, igualmente, vão ter um aumento de conta de energia de pelo menos 11% pra ajudar esses caras multibilionários. Que já pegaram dinheiro a juros negativo do BNDES. Não, não foi juros negativo, André. Foi juros normal. É, tenho certeza que foi juros abaixo do que é praticado no mercado. Eles pegaram bilhões de dólares do BNDES e compraram as empresas lá. Cara, sinceramente, pobre não, come energia. Eu vou continuar aqui, ó. Me desculpa, cara, se pode parecer filha da putagem. Me desculpa se pode parecer filha da putagem. Tá. Tá quente aqui no quarto. Eu abro a minha janela aqui, ó. Tá escutando o barulhinho? Pausa. Pausa a janela. Fecha a janela. O ventinho da janela não tá bom. Liga o quê? Liga o ventilador de teto. Não, mas é que tá muito friozinho. Tá muito calor. O ventilador de teto não deu conta. O que eu vou fazer? Eu vou ligar um dos seis ar-condicionados que tem aqui em casa. Irmão, eu não vou passar calor. Me desculpa se isso te ofende. Me desculpa se isso deixa tua parede uterina latejante. Mas a culpa da energia tá cara não é minha. Você tem noção quanto de energia que eu tô gastando pra não ter essas duas luzes aqui com não sei quantos mil lumens cada energia dessas? Vocês não tão vendo. Vocês não tão vendo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. As luzinhas que eu uso aqui, ó. O tamanho da pica. Olha o tamanho da brincadeira. Pra ficar ligado. Pra ficar bonitinho pra vocês aí. Então eu não sei se eu vou ficar com o ar-condicionado ligado, ventilador, ou se eu vou ligar o ar-condicionado, o ventilador e ainda abrir a janela. Quanto de energia vem aqui em casa? Fuck you. Tanto faz. Mas e agora? Tanto faz pra você também? Ou não? Tanto faz pra você ou não? Aí não vem ficar com raiva de mim. O pessoal vem nos comentários do meu vídeo e vem me xingar daí. Meu culpado não sou eu, meu queridão. Eu gostaria que você tivesse ventilador de teto. Eu gostaria que você tivesse ar-condicionado. Eu gostaria que você tivesse janela elétrica. Porque eu acho difícil abrir janela com a mão. Sabe o negócio de abrir janela com a mão? Suja as mãos? Sei lá, né? Coisa de pobre. Não, aperta o botãozinho aqui. Vou de novo aqui, ó. Estão escutando? Estão escutando? Pausa. Fecha. Deixa o like ou deixa o dislike. Bando de orangotango com sanguíneo. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e... Tchau, tchau.